Salve, salve aí galera, beleza? Meia noite aqui, trazendo mais uma vez vídeo pro canal e desta vez, mano, Modern Ops. Galera, segui inteira, baceiro. Mano, o PH, mano, comprou aqui a AK Pro. Não, comprou não, né, mano? Ele comprou as skins e a mira da AK Pro, né? A AK Prozinha tá muito deliciosa, mano. Pra quem tem, mano, já vai economizando um gold, mano. E pra quem tem, pode gastar sem medo, tá ligado? Porque a AK Pro, mano, tá muito delícia de jogar, véi. Tá muito delícia. Não se ilude com esse negócio da MX-8, tá ligado? Aquilo ali é só pra gastar dinheiro. Pega aqui a AK Pro, mano. A AK Prozinha tá delícia, rapaziada. E tá mais fácil de ganhar a AK Pro, né, véi? Porque ela tá vindo naquele caixote lá. Ela tá vindo no caixote de ouro, né? Esse caixote aqui, ó. Esse daqui é entregar a Suprema, tá ali a capazinha, a AK Pro. E aí custa aí 5 mil chavinha, mano. Ficou bem mais fácil, nossa, véi. Essa merda desse caixote aqui por sem de gold. Ô, Edcon, pô. Pô, meu irmão. Tem que maneir os hacks, cara, né? Não tem que ficar estorquindo a galera, não, mano. E falar em hacks, é, mano, mais um se revelou, né, véi? Mais um aí se revelou. O cara vacilou, mano. Foi rir dos outros, acabou se ferrando, mano. O cara postou uma print lá com um hackzão instalado, véi. Mas é um bunda cagada mesmo, véi. Só tem bunda cagada desse jogo, pô. Mas vamos nessa, rapaziada, jogar um mata-mata aqui, um vale-tudo. Mano, eu tava jogando aqui agora, encontrei ele, mano. Não tem como ganhar dele, não, véi. Nem o Papai Noel tá tancando o moleque, filho. Tá doido. Nem o Papai Noel. Nem o Neozão. E olha que o Papai Noel tem 20 de proteção contra a metralhadora, véi. E não tancam, maluco. Isso que é triste, véi. Pô, o jogo tá se perdendo, véi. Tem nem como você mais falar assim pra mim. Pô, meu. O Modern Ops é o melhor jogo da Play Store, pô, mano. Morreu. Tá só faltando os desenvolvedores enterrarem o jogo, véi. Tem como melhorar? Tem, mano. Se trocar desenvolvedor, banir hacker, mano. Tá ligado? Fazer vista grossa pra esse tipo de gente. Porque não tem necessidade, véi. De você usar hack numa bosta de um jogo desse, mano. Jogo online, cara. Não tá ganhando nada. Tem maluco aí que gasta mil, mil... Milhões, né, véi. Vamos falar assim. Milhões de reais. Numa conta. Deixa ela muito braba. E aí, o cara vai... Usar uma bosta de um aplicativo, véi. Vai se ferra. De um aplicativo não, né, véi. Do mod, né. Você vê, mano. Os cara é tão... Tão zé bundinha. Que... Os cara não sabe nem diferenciar um mod de... De... Um mod... De um aplicativo, véi. Ah, véi. O cara respondeu bem... Cara, olha só, véi. Tá... Assim... Tá massa, véi. Tô gostando de jogar DK Pro, véi. Tá com uma cadência. Legal. Pra mim, é melhor do que a MX-8, véi. A MX-8 só tem... Só tem... É... Cadência, véi. Olha aqui, ó. Quase me matei ele. Se não fosse o Bazucão. Além de ter cadência... Oh, 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 o menor. Calma, peraí, filho. Além de ter cadência, tem dano, a safadinha ali, véi. Vou começar a me movimentar. Igual eu faço lá no Modern Strike, véi. Mais um pra conta. Eu nem sei, mano. Eu tô fazendo... Eu comecei a fazer essa missão da... Da pistola da pistola e acabei esquecendo que eu tava de fazer ela, ó. Ô, mano. Você vai poder esperar pelo menos matar o bot, né, véi. Tá, poxa. O cara meteu um Joguenault ali, foi? Uhum. Vou deixar, bebê. Você de Jogu aqui, viu? Primeiramente eu vou assim, ó. Só o combão, fio. Só o combão na testa. Poxa. Tem uma torrenta ambulante, véi. Olha lá, a torrentinha no minimapa. Aqui, ó. Que isso, mano? Caralho. Eu tô... Tô peladinho, véi. Tá parecendo que eu tô jogando sem colete, pô? O cara ia meter pressão, viu? O cara tava metendo pressão ali. Ele jogou pra ganhar, viu? Eu me liguei logo no finalzinho ali. Agora eu vou num... Num... Num TDMzinho. Vamos. Vamos jogar um... Um mata-mata em equipe. Cara, muito boa, véi. Tá muito boa. Nossa, mano. Esse mapa não, véi. Pelo amor de Deus, né, cara? Ô, Edcom, pô. Edcom, vários mapas aí, pô. Bora, pressão, mano. Pressão nos minis que os minis tá ganhando, viu? Ei. Ai, meu parceiro, mano. Pra você é vapo, fio. Ó, lá vem. Matou. Vagabundo! Vai ter vingança! Os caras mesmo que me instigam, véi. Eu não quero jogar de faca. Eu quero fazer um GMP de boa, fi. Mas o cara tá pedindo pra levar umas facas, uma foiçada no lombo, né, mano? Tá de boa, vou tá de boa, véi. Tá ali, né? Bora. Olha lá, ó. Ô, menino inocente. Vai morrer de todo jeito, parceiro. Uhul! Ah, mano. O bote me atirou ali também. Ferrou com a minha gameplays. Peraí que eu vou matá-lo. Ô, bote. Meu Deus do céu, fio. Pô, que mão. Eu vou atrás daquele cara, mano. Eu não vou descontar a força daquele me deu, fi. Pode o PSK pro aí, meu irmão, filhado. Pode. Ô, sai da frente aí, fi. O cara quase me matou. Ó aí. Que merda. Botezinho safado, véi. Não dá nada, não. O cara vem naquele baracadê todo pra isso aqui, fi. Pode vir de novo então, mano. Ô, 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 o maluco é brabo, pô. O maluco joga bem de faquinha, véi. Gostei, gostei, mano. O cara joga bem, o cara joga bem. Ele sabe que eu vou aqui, né, véi. Já tá de jug. O cara teve que puxar o jug, véi. Que ele sabia que ele vai morrer. Ele vai morrer, mano. Eu vou pegá-lo, querendo ou não. Ele tá aqui ainda, não. Ele tá lá na ponta da porta ali, ó. E aí, mano. Toma. Você não contava com a minha astúcia? Ó, a estratégia pro play do cara. Tá ligado? Vem cá, pô. Vem cá, pô. E agora eu vou esperar ele aqui, né. Pera aí, pô. Calma, que ele tá me atirando, pô. Ah, bote. Eita, poxa. Vou lá, mano. Vou buscar mesmo, tá ligado? Pera aí que ele correu pra cá. O nome tá doido. O bicho joga bem de faca, véi. Que da mãe. É ligeiro. Ah, matou ele, será? Poxa, o cara tá na... O cara tá na minha base, bagunçando, véi. Nossa, nem deu tempo, cara. Só que agora eu vou te rasgar, mano. Que? 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 Que isso, mano. A faca não pegou, véi. Que isso, jogo. Que mentira, mano. O cara tava colado comigo, mano. Era pra pegar. Morreu. Era pra faca ter pego, véi. Que absurdo. Ah, poxa. Pera aí, pô. O moleque jogou bem de faca, véi. Ele é liso. Jogou muito o molecão ali. Vai matar dor de bicha. Posso falar o resto, né? Tamo junto, parceiro. Jogou demais, viu? Se você assiste meus vídeos aí, parabéns, cara. Jogou pra caramba de faca, mano. Bom, é isso aí, galera. Eu tenho pra mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da Capro, mano. É uma arma que vale muito a pena você upar. Tá valendo demais, véi. Tá valendo demais. A cadência dela tá gostosinha, mano. A cadência dela tá gostosinha. O dano também. Tá levando os inimigos fácil. E, tipo, se você tiver uma luva, né, mano? A luva corta fogo aqui. Eu ia usar até a luva errada, véi. Eu ia usar até a luva errada aqui, ó. É pra ter usado o Papai Noel. Se você tiver a luva, corta fogo, mano. Equipa ela aí. E tchau, obrigado, mano. Tchau, obrigado e tá ligado. Eu gostei muito. Foi da cadência dela, véi. Na moral, nem foi pelo dano, mas pela cadência, cara. Matou o cara rapidão lá. Bom demais. Bom, é isso aí, galera. Fica todo mundo com Deus. Que é a base de tudo. Um forte abraço do tio Meia. Falou, família. Até a próxima. Se ferrou o hackerzinho, cê é vergonha. Mano, na moral, pera aí. Vou dar um aviso aqui pra vocês. Vou dar um desabafo. Pô. É esses caras que pede bichão. Que chamam os outros de frango. Tá ligado? Que vai em grupo de Facebook, WhatsApp. Postar as vitórias. Postar as vitórias deles. Em cima de quem joga limpo. E no final, pra descobrir que o cara tá usando o hacker, mano. Pô. Não existe. Não existe mais o bom jogo, né, véi. Não existe o tal do pro player. Existe o cara que tá usando o hacker, mano. Só isso, véi. O Modern Opio tá cheio de vagabundo, véi. Pilantra. Que não tem a capacidade mental de pegar um tempo ali. E dar uma treinada, né, véi. Nas suas habilidades. Nas suas coordenações motoras. O cara não desenvolve, véi. O cara parece um retardado, pô. O cara fala bem assim. Ah, eu uso o hack. Problema meu. Pau no seu bumbum, fio. Tô nem aí. Tá ligado? Você, pô. Estraga o seu jogo. Estraga o jogo de quem joga limpo. E, pô. Só tem uma coisa pra falar, mano. Se você tem dinheiro pra comprar uma conta. Mas você não tem dinheiro pra comprar habilidade, véi. Porque não se compra, tá ligado? A habilidade. A habilidade que vem de você não se compra, véi. Demorou? Mas é isso aí, rapaziada. Fica todo mundo com Deus. Que a base de tudo não faz a base do tio Meia. Falou, família. Até a próxima. Eu fui.